Por causa das festas, do final do ano, aumenta a procura por transportes que seguem em direção aos destinos mais procurados, como Mosqueiro, Salinas e Algudo Alto. Para a Bucólica, a Cetebel vai disponibilizar mais de 30 ônibus, além dos 18 que já fazem o transporte de passageiros para a ilha. Hoje amanhã serão 30 veículos, domingo até terça são 36 e na quarta-feira, na volta, estaremos disponibilizando mais 15 veículos. No terminal rodoviário de Belém, as filas estavam grandes, motivo de reclamação, por causa da demora no atendimento. Porque eles não colocam funcionários suficientes num tempo como esse aqui, que todo mundo precisa visitar seus parentes, em vez de colocar mais funcionários, olha aí, um funcionário para essa fila todinha aqui, como você vai ver o tamanho aí, está chegando lá fora do terminal. Quanto ao preço das passagens, segundo esta atendente, não houve reclamação, porque os usuários foram avisados com antecedência. É natural, já estavam avisados que ia aumentar, então está tranquilo. Para a fiscalização dos transportes municipais, a Cetebel vai disponibilizar 120 agentes distribuídos na capital e no interior. Para dar condições do usuário de ir passar o final do ano sem nenhum tipo de problema, também a questão de você fiscalizar a regulamentação, a questão dos transportes clandestinos. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, então estaremos dando atenção justamente para dar conforto ao nosso usuário. O diretor de trânsito do órgão ainda fez recomendações aos usuários de transporte coletivo e aos condutores de veículos de passeio. Usem os ônibus regulamentares, até pela questão de fiscalização, nós temos mais contato, mais condições de fiscalizar esse veículo. E também a questão dos direitos, você sabendo a empresa e tudo mais, fica mais fácil do que transportes clandestinos, que às vezes usam até placas falsificadas. Na questão das pessoas que saem de Belém com os veículos, a gente pede para eles terem atenção na manutenção do veículo. Tomem cuidado com a questão da bebida, o grande número de acidentes que acontecem todo final de ano em relação à bebida.